A Paz de Jesus Nós nos encontramos aqui uma vez mais para partilharmos da Palavra de Deus da Palavra que nos alimenta, que nos conduz, que ilumina o nosso caminhar e hoje nós vamos meditar sobre a vocação de Levi, de Mateus o chamado de Levi. E onde acontece o chamado de Mateus? Acontece no ordinário de sua vida. Mateus está sentado cobrando impostos como fazia todos os dias e Jesus passa, o olha e o chama. Então o chamado de Deus acontece no ordinário das nossas vidas. Não esperemos sinais extraordinários, situações grandiosas ou fenômenos místicos para esperarmos a manifestação do Senhor. Não, no dia a dia, no seu trabalho, na sua casa, na sua família, agora. O que você está fazendo agora? Agora é a hora da graça de Deus, do chamado de Deus na sua vida. Assim aconteceu com Mateus, ele estava sentado, como fazia sempre. Mas quando o Senhor passa, Mateus se levanta. E aí nós poderíamos meditar nessa postura de levantar-se, que é a posição do homem ressuscitado, daquele que morre para o pecado e ressuscita para a graça. Mateus estava sentado, acomodado na sua vida, preso no seu pecado. Mas quando Cristo passa pela vida dele, ele se levanta, como o Filho de Deus que estava no sepulcro, deitado e quando ressuscita, sai de si e vai ao encontro do Pai. Esta é a vida, este é o chamado de Deus para nós. É a vida que Deus tem para nós. Que cada um de nós, que eu e você, possa ser um homem novo, uma mulher nova, que tendo passado pela cruz e pela ressurreição de Jesus, possa já neste mundo, no cotidiano da sua vida, viver como um homem, uma mulher, ressuscitado, ressuscitada. Antecipando assim, não definitivamente, mas antecipando o que todos viveremos no céu, uma comunhão com Deus. A isso Deus nos chama, Mas, para reconhecer Jesus que passa no cotidiano de nossa vida, antes, precisamos reconhecer que somos pecadores, necessitados da graça, que sem o Senhor, nada podemos fazer. Somente um homem, uma mulher, que se reconhece necessitado da misericórdia de Deus, somente um homem, uma mulher que sabe, que precisa de Jesus como seu Salvador, é capaz de reconhecê-lo, de sair do seu egoísmo, de sair do seu comodismo, e responder ao chamado do Senhor, e segui-lo, seguir os passos de Jesus, passando pela cruz e pela ressurreição. E isso, não em momentos extraordinários, mas no dia a dia de nossa vida. Eu espero que hoje, nós possamos estar atentos, para a graça que passa, e como Mateus, nos levantarmos, e irmos ao encontro do Senhor, que nos chama. Deus os abençoe.